Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo e hoje eu vou trazer premiação. Em vez de trazer das contas de clientes, essa premiação é a da minha conta principal, o Carecarias FC. Isso mesmo, a gente fez 15 barra zero e não deu tempo de terminar por causa das outras contas de clientes e como sempre a prioridade é a galera que contrata a gente pra jogar. Eu fiz mais uma vitória e entreguei o resto, 16 vitórias aí, tivemos um rank 3 aqui na Liga da Itália, beleza? Então, vamos estar abrindo a premiação e eu vou mostrar pra vocês o time que a gente jogou também. Mas, antes disso, olha aí os packs que vamos ter pra abrir. Vamos ter aqui 384+, com 4 escolhas e vamos ter 2 totes garantidos da série A com 4 escolhas. Também tem 1 pacote de jogador totes negociável, 2 pacotes de jogadores raros e 1 pacote ultimate, mais 75 mil coins. Esse foi o time que usamos aqui e chegamos a ficar 15 barra zero aqui nos totes da série A. Um time muito bom, eu trouxe aqui pra dar uma equilibrada no time o Goretzka de empréstimo, né? Que eu tinha o Dave já. E também tinha o Mané aqui, porque eu ia usar ele no final como ele tem pouco jogo de empréstimo, mas acabou que a gente nem chegou a usar ele, porque não deu tempo de terminar. E também trouxe o Rei Pelé, mano. Pelé a gente comprou ele, ele fez 21 jogos, 16 gols e 5 assistência. Cara, simplesmente absurdo essa cartinha do Pelé 95. Uma carta de Icon Mid render dessa forma é bizarro. Então, foi um time bem legal que a gente usou aí, a Zaga com Kimpembe e Marquinhos, muito legal. E, cara, que volância que eu curti aqui. Goretzka e De Bruyne, mano. Muito, mas muito bom. Então, fica a dica pra vocês aí. Esse timezinho aí é bem legal e também não fica tão caro aí, porque o Freepong é barato, o Davis é barato, o Goretzka é mais caro um pouquinho, o De Bruyne também, mas bem legal. Show? Então, bora imitar nas premiações do Caracarias FC. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e acione o sininho. Também pra vocês não perderem nada que tá acontecendo aqui. Tem muitos vídeos saindo e também fica aquele convite. Segue a gente lá na Twitch, twitch.tv barra Danilo da Live Farias, que eu espero vocês sempre. Live todos os dias, a partir das 20 horas e tamo junto. Bora imitar que chegou a hora. E a nossa premiação do Caracarias FC vai começar pelos Player Pigs 84+, aqui. Temos três. Vou no número três já, pra gente já metade, cara. Quatro escolhas, vamos lá. É, veio o Rubem Dias, não é top, mas já ajuda. Vamos no primeiro aqui, vamos intercalar. Vaga, nada azul, mano. Ah, veio o Bonu, né? Cartinha lá, brabinha. E agora, o último Player Pigs 84+, nem um tot, será? Nem um tot, galera. É. Podemos dizer que os 84+, não foram tão tops. Mas o que importa são esses Player Pigs aqui, que são os garantias totes aí com quatro escolhas. Vamos chamar a revelação e bora que bora. E pra gente fazer aquela revelação, temos aqui o Fico Triste, o Mão de Gelo, o Mitarias e o Prejudicarias. Vamos ver a bandeira? Por favor, Iezinha, ajuda. Dá uma bandeira de Portugal aí no Caracarias FC. Opa! Dois argentinos, argentinos, hein? Meu Deus. Meu Deus. Tem dois argentinos, velho. Argentinos temos Dibala, Dibala, Dibala e Lautaro, né? Dibala, Dibala, Dibala e Lautaro. Temos aqui o Mitarias, que é o goleiro, né? O Mitarias é o goleiro. Tá ok. Bom. Mas vamos mitar. Não vai não. Ele não vai não. Vou sim, cara. Prejudicarias é o ponta-direita brasileiro. E aqui, galera? Vamos no qual player pick, mano? Vamos no segundo aqui. Meu Deus, cara. Vai, dá um de balinha pra gente aí. Vai, Iezinha. Opa, 92, 90, 93. Ah, Dibaria, cara. Agora sobrou a opção Lautaro ou Dibala, né? Vamos lá, rapaziada. É agora, hein? Olha aí, 95 de passe. 95 de finalização. 92 de ritmo. 99 de condução. Que isso? Matou. Mitamos, imita, imita, imita. Dibalinha chegou no Cagacarias FC. É. Matheus bolou e valeu que ele falou. Mitamos no primeiro player pick já. Vamos escolher o Dibala e bora pro próximo. O segundo player pick, tomara que a gente tenha sorte como no primeiro. Tá na tela pra vocês. Vamos lá. Tem um francês, hein? Tem um francês, hein? Vamos, vamos. Rabiot ou Theo Hernandes, mano. Meu amigo, não tô acreditando que o Fico Triste tá resolvendo, cara. Vamos que vamos, hein? Olha aí. Vamos começar pelo brasileiro aqui, o Prejudicarias. Vamos lá. Olha aí. Hum, Gabriel. Tá ok. Mano, o polonês aqui a gente já vai abrir direto. Mão de gelo só vem ele, cara. Esse goleiro maldito. E o Mitarias aqui pode ser o Tomori, né? Vamos lá. Torcer pelo seu Tomori. A gente não vai pegar, né? É o Smile. E aqui é a hora da mitada, hein? Vamos ver, hein? Rabiot ou Theo Hernandes, hein? O que é isso? D-Bala e Theo Hernandes nos Player Pickens. Isso é mitada, meus amigos. E temos o pack negociado ainda, hein? Espera aí por mais, hein? Bora pros packs. E a hora dos packs. Poderíamos guardar esses packs pro Ultimate? Poderíamos. Mas, cara... Estamos no colinho da EA. Vamos mitar de novo, mano. Pacote de oradores raros. Temos dois. Um pacote Ultimate. E um pacote de três Tots. Negociável. E aí, FC? Abençoa a gente mais uma vez. Vambora. Pacote de oradores raros na tela, hein? Olha aí. Aí dói, né, papai? Ai, pai. Que bosta. Bora pro próximo. Segundo pacote. Tá aí na tela. Jogadores raros novamente. Nada de Tots. Inimigo do Tots. É belga? É goleiro? Tinha que ser, né? Não vai vir o Courtois. Castelza o nome dele. Muito ruim os dois primeiros pacotes, hein, galera? Muito ruim mesmo. Último pacote que negociável. O pacote Ultimate. Olha aí. Ah, mano. Meu Deus. Essa cartinha... Ah, vale 15 mil coins, né? Vamos dar kicksell nela. É, ok, velho. Só um junto. Tá. Eu vou dar kicksell nela. É, e o resto bem ruim. E agora é a hora do pacote mais esperado. O de três Tots, garantido. E aizinha, eu sei que tu já me ajudou. Já mandou um Téo Hernandes. Já mandou um de bala. Mas, pô. Não seria nada ruim. Um Rafael Leão. Um que vai. Um Osismen. Chama. Sempre ele, né, mano? Eu acho que a gay botou um trilhão de goleiro nos packs. Esse goleiro aí. Triste, né, mano? Triste, né, cara? Olha o Tomori aí, gente. Luiz 208864, valeu pelo follow. G, demais. Rapaziada, que premiação absurda. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e também aciona o sininho. Pra você não perder nenhuma das nossas notificações. E deem acompanhar essa resenha nossa aqui na Twitch. Twitch.tv barra Danilo Dernalito e Farias que eu espero vocês sempre. Tamo junto, um abraço. Fui.